Vamos orar por ele A igreja do Cebola é bom que as mãos está cá O pastor já foi perto do sangue O órgão Nosso pastor vai fazer salvação E após a salvação nós vamos ouvir a nossa irmã Prepara aí um playback do escudo O playback, já vai para o meu cantar O meu orar em casa Eu adoro a sua vida Deus poderou Eu desejo cumprimentar o teu Deus Uma parte assim Puxa os olhos para mim por favor Estreta a sua mão para cá E unidos oremos Senhor Criador, Pai dos céus Nesta tarde Senhor nós estamos na tua presença E adotamos o Senhor Um clamor por esta criança Pai, estirem as tuas mãos Vindo, vai trabalhando Vai vivendo, guardando Protegendo, fazendo uma obra Estirem as tuas mãos Vai sabendo, vai limpar de todo o mal Ó meu amado Senhor Meu amado Deus E eterno Pai Declaramos a vitória É que eu não venho estender A tua mão gloriosa e abençoar Se for todas as crianças, Senhor É que no futuro Pai, estirem as tuas mãos Na ponta das tuas mãos Senhor, vem fazendo uma obra especial Sobre a saúde Trabalha Libra, bata, estirem as tuas mãos Abençoa, Senhor Tremos o teu milagre Nem teu assino, teu operar Senhor, com esse médico Deus, o médico vai E não pega e não deixa Fica triste E a esquerda Com a mão poderosa E vai abençoando Senhor, meu Deus Coloque-nos a mão na ponta Com a mão Senhor, cremos o Senhor Do teu milagre Cremos, Senhor Do teu milagre O teu operar Senhor, é uma manifestação Poderosa De poder, Senhor Meu amado Deus Colocamos a tua vida E te agradecemos No precioso nome de Jesus Amém